O verão é a estação da cor, da alegria, da pele bronzeada. E bronzeado fica muito mais bonito quando estamos com a pele bem nutrida, não é? O bronzeado natural ganha muito mais destaque em uma pele saudável. Por isso, algumas dicas são indispensáveis para proteger as camadas da pele e manter sua hidratação e elasticidade, ajudando a manter a cor tão desejada. Como, por exemplo, usar bastante protetor solar, usar bons hidratantes corporais e tomar muita água. Mas uma dica super importante é em relação à nutrição. Ao optar por incluir na sua alimentação nutrientes como os carotenoides, que são o beta-caroteno, licopeno e a açaxantina, vitaminas e minerais e outros nutrientes que ajudam na construção do colágeno, você com certeza conseguirá construir um bronzeado lindo e muito mais duradouro. E tudo isso você encontra no Procolagem Vegan. Procolagem Vegan é um produto vegano que contém aminoácidos, precursores de colágeno, vitaminas A, C e E, minerais cobre e silício, ácido hialurônico, açaxantina, licopeno e beta-caroteno. Sua formulação é perfeita para estimular a produção de colágeno pelo organismo, além de atuar como antioxidante e prolongadora do bronzeado. Quer saber como isso acontece? Nosso corpo produz colágeno principalmente a partir dos aminoácidos glicina, prolina e lisina. Esses aminoácidos são considerados os principais precursores de colágeno e eles agem na presença de vitamina C, cobre e silício. As vitaminas C e E são antioxidantes e estão relacionadas ao combate aos radicais livres, protegendo nossas células do dano causado pela exposição solar. Já a biotina contribui com a hidratação da pele e o fortalecimento dos cabelos e unhas. O zinco atua na prevenção da queda de cabelo e o magnésio ajuda na redução de inflamações de pele e estimula o crescimento dos cabelos. Um outro ingrediente muito interessante é o ácido hialurônico. Ele é muito conhecido nas clínicas de estética. Por ter alta capacidade de reter água, ajuda na hidratação e a melhorar a aparência da pele, diminuindo as famosas marcas de expressão. E os carotenoides? Esses pigmentos naturais, além de dar a coloração amarelada ou vermelha, são potentes antioxidantes e auxiliam na manutenção do bronzeado. Estamos falando da astaxantina, do licopeno e do beta-caroteno. Procolagem Vegan está disponível no sabor laranja com cenoura e os melhores momentos para consumir são em jejum, pela manhã ou antes de dormir, longe das principais refeições. Gostou de saber o que o Procolagem Vegan pode fazer pela sua pele no verão? Com ele, a sua pele pode ficar muito mais alegre, nutrida e com um super bronzeado.